Meu Filho, Deus tem lhe abençoado Meu Filho, você é uma benção Meu Filho, você é instrumento Do bondoso Deus Nunca deixe de restar Nas mãos do Criador Eu quero lembrar aquilo que pode me dar um pouco de esperança na vida O grande amor de Deus nunca termina A única razão por que não fomos completamente destruídos É a misericórdia do Senhor A fidelidade de Deus é grande O seu amor cuidadoso é sempre novo a cada dia que passa O que eu realmente quero na vida é o Senhor E viver junto com Ele Por isso, vou colocar toda a minha esperança nele Que grande amor de Deus Estava aflito, me consolou Me reavivou Agora vou falar a todos Vou à igreja e vou pregar Do grande amor de Deus 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 Amém. 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 Sublime amor. O amor de Deus. Oh, maravilha. Sem par. Por esse amor. Eternamente. Adeus iremos. Louva. Adeus iremos. Abraão. Abraão. Que aconteceram !! hando. Amém. Ai, pleno domingo. Ninguém merece tantos trabalhos pra entregar. Ainda bem que eu já fiz todos. Poderia dar uma volta. Júlia? Júlia, como você tá? Tá vendo a nossa casa agora? Que legal, mas vamos fazer alguma coisa. Tô cansada de ficar em casa sem fazer nada. Pra onde? Vamos à praça que eu combinei com o Renatinho pra gente encontrar os amigos. Renatinho... A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 REVELEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vida apresenta momentos Que trazem dor e muitos lamentos O sol não brilha mais e a noite parece ruim Mas Deus nos mostra sempre um caminho Com Ele nunca estamos sozinhos E a Sua voz tão meiga e suave nos fala assim Você jamais precisa ter medo Pois eu sou o Senhor, Deus eterno E sempre lhe sustento com mão poderosa e fiel Comigo você está bem seguro E até nos dias tristes escuros Eu sempre mostrarei pra você minha luz lá no céu Mas Deus nos mostra sempre E sempre um caminho Com Ele nunca estamos sozinhos E a Sua voz tão meiga e suave nos fala assim Você jamais precisa ter medo Pois eu sou o Senhor, Deus eterno E sempre lhe sustento com mão poderosa e fiel Comigo você está bem seguro E até nos dias tristes escuros Eu sempre mostrarei pra você minha luz lá no céu E até nos dias tristes escuros 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 E até nos dias tristes escuros